O torcedor colombiano que está em BH uma semana foi a barbearia que fica no bairro Ouro Preto na região da Pampulha por indicação de um amigo. E chegou determinado. O estilo que ele escolheu é o do jogador italiano Mario Balotelli. Um pedido um pouco diferente, mas logo atendido. Uma profissão que muitos pensaram que tinha acabado, mas que nas mãos deste homem ganhou um outro patamar. O de barbeiro de celebridades. Isso mesmo, barbeiro. Aos 27 anos, Elias Torres da Silva ou seu Elias, como ele prefere para dar um tom de senhor, como os profissionais de antigamente, tem uma lista invejável de clientes. Craques como os atleticanos Ronaldinho Gaúcho e Hever e até o ex-treinador do Galo, Cuca, além de cruzeirenses como William e Fábio, já passaram pelas mãos, ou melhor, pelas tesouras de seu Elias. O primeiro atleta a ser atendido por mim foi o Márcio Araújo, que ele jogava aqui no Atlético, né? Aí ele gostou do serviço e me chamou que eu fosse para ir até a concentração no Atlético. E aí o meu horário mais flexível, eu sempre ia até eles em casa, ou na concentração, ou no hotel. Até o atacante da seleção brasileira, Neymar, já cortou os cabelos com ele em uma das vindas à capital mineira. Só um talizinho, só um talizinho para ele ver. E o movimento aqui tem sido grande nessa época de Copa do Mundo. O Elias, que já é o preferido da maioria dos jogadores dos times mineiros, conhecido o Brasil afora, agora tem ganhado fama entre torcedores e atletas que estão aqui para o Mundial. Hospedados no CT do Galo em Vespasiano, os argentinos também escalaram seu Elias para cuidar dos cabelos dos irmãos. Agüero, Di Maria, Masquerano, todos tiveram as madeixas cortadas pelo barbeiro. O próprio Agüero mesmo, que eu atendi agora recentemente, sempre admirei o cabelo dele, sempre admirei o futebol dele. Ainda lancei um estilo diferente e foi mais legal ainda. E para essa Copa já existe um corte preferido, né Elias? O que está sendo mais pedido? Bom, o que eu acho que está fazendo na cabeça da galera hoje é esse bem raspado aqui nas laterais, com bastante volume aqui em cima, jogando mais para os lados e com uma risca bem aqui nas laterais. Tem alguns que fazem até duas, né? O que ditou essa moda mesmo foi o Cristiano Ronaldo, né? Depois veio o Beio, do Real Madrid e em geral está fazendo. Música Música